Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende veio aqui Boa noite pessoal, eu sou Sercase Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui Fala galera, beleza? Orion aqui E bem galera, estamos aqui em mais um minigame De Lucky Block Nossa, essa é a animação de vocês? Não, o povo tá animado hoje Essa é a animação de vocês? Eu não tô animado, sabe por quê? Por quê? Porque é a sua, cara Não tem a minha aqui O slime já me matou, cara Meu Deus do céu Bom, galera Galera, nós estamos aqui num tema muito épico, o melhor tema de todos, tipo assim, o mais top, sério, o lindo, maravilhoso, eu olho pra esse cara, eu olho pra esse cara e falo, meu Deus, cara gostoso, enfim, vocês podem ver aqui no Lucky Block que está estampado o meu avatar do canal, sim, então é o Lucky Block resensível, muito legal, cara, se eu perder essa, eu vou ficar triste, juro, vou ficar triste, então, por favor, vocês sabem o que vocês podem deixar, tá? Eles podem deixar eu vencer, vai ser bem interessante, e bem, galera, o que que, como que funciona o cubão de Lucky Block? É simples, nós temos quatro cubos aqui, quatro pessoas, cada um com seu totem, o nosso objetivo é destruir os totems inimigos e vence quem sobreviver com o totem, seja o vidro, seja o diamante, qualquer coisa tá valendo, ok? Seja um bloquinho, o cara venceu, beleza? Tenho um avisinho bem rápido pra vocês, hoje nós teremos mais três vídeos além desse, um que saiu meio-dia, outras duas, outras seis e outras oito horas, então, contabilizando quatro vídeos! E todas as nossas redes sociais estão aí na descrição, beleza? Minha, do caso, do Wolf e do Orion, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui em três, dois, um e foi! Vamos abrir o Rezende, olha só, tô quebrando minha cara, já comecei bem, tô quebrando minha cara, ah, não queria falar, mas já comecei bem, ah, velho, eu não queria falar, mas eu acabei de perder uns diamante aqui, velho, ah, não, tá aqui, tem aqui, nossa, também comecei mal pra caramba, velho, sério, e... O português tá, tá agitada? Eu não disse nada! Meu Deus! Agostinho! Eu não disse nada! Ah, olha aí! Dessa vez, se você é mais precavido das ideias aqui, ó, já vou pegar o meu dino, antes que a gente pegue! É, cara, que negócio é doido! Dá licença, gatinho, desculpa te bater, mas você tá na minha frente, eu preciso pegar meu diamante! Aqui, time set, um! Ai, meu Deus! Boa! Ai, meu Deus! Olha só, olha só, oh, yeah, baby! Nossa, tô com sorte, velho, falar a verdade, nossa! Eu tô com sorte pra caramba, viu? Nossa, com muita sorte, juro! Deixa eu ver se ele aqui vi, Jalee, vi, Jalee, vi, Jalee! Mano! Jalee! Ah, não! Ah, ele é bom, viu? Ah, eu acho que eu vou me matar! Calma! Calma! Ui, é quase que eu caí! Ah, velho! Hum, não! Boa, boa! Ah, não, 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 não! Boa! Deus! Nossa, tá tensa, hein? Queria falar nada, mas tá tensa! Meu Deus! Ih, eu não peguei madeira! Olha aqui! Pogo, sempre me esquece da madeira! Nossa, quase que eu joguei tudo! Quase que eu joguei tudo fora! Turo! Turo! Ai, mano, slime meu, eu acho, velho! Que boa, 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 boa! Tranquila! Já tem uma luck aqui! Oh, mano, quanto de ma, velho! Mandar aí que eu tô sem, mano! Né, já colar agora pra gente ir, né, mano? Ei, maçãzinha! Nossa, eu tenho um pack de dima, galera! Um pack de dima! Boa, boa! Agora eu tô feliz! Boa, 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 boa! O jogo tá virando, o jogo tá virando! Calma! Ai, meu! Boa, boa, boa! Boa, boa! Ah, não, gente! Só porque eu falei, né? Só porque eu falei! O que aconteceu? Morri! Mano, eu não vou nem dizer nada, porque aqui tá tudo um cocô, então... Ah, aqui tá tranquilo, tá favorável! Oh, lucky potion! Oh, yeah! Lucky potion, guys! Só preciso da... Ai, nossa, era isso! Jesus! Nossa senhora! O que é que foi? Não, não existe coisa mais forte que eu! Não tem, não existe! Não existe coisa mais forte? Não existe, não existe, por quê? Existe sim! Eu! Desafio, hein? Desafio! Desafio! Boa! Bom, só queria falar que eu tenho dois packs de diamante aqui! É? Não sei por aí que tu queres o diamante, então... Ai, que sorte, meu Deus! Boa! Peguei aquela espadinha safada, marota, né? Que não serve pra nada! Boa! Nossa senhora! Nossa! Nossa, que bosta! Nossa, calma! Nossa! Fica aí, fica aí, querido, fica aí! Vamos lá! Vocês estão bem? Eu tô ótimo! Dentro do possível! Aqui! Boa! Galera que tá assistindo aqui, cês tão vendo como que tá a situação, né? Tá favorável? Favorável é pouco, meu querido! Favorável é pouco! Meu Deus! Véi, sério, o que que é isso? Boa! Mano, eu tô com muito medo, mano! Que eu fico lagado e não consigo ver o que os Lucky Blocks me deram! Isso é choro! Isso é choro! Vamos aí! Parem de dizer que eu choro, por favor! Não choro! Mano! Meu Deus! Tô rico! O pote tinha! Ah, não! Não, 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 não! Sai daqui! Sai! Não! Sai! Cadê ele? Ai, meu Deus! Cadê ele? Ah, já saiu, né, miserável? Vou ter que pegar a madeira... Ah, mano! Caramba! O que que ele sempre me foca, velho? Eu não tava focado, eu tava indo pra toda gente, eu acho. Ai, que caridioma! Ah! Ô, Resente! Perdi! Não! Eu vou pegar a madeira também no cu, ele ia pegar a madeira... Não, não, não! Oi! 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 Não, faz comigo, não, faz comigo, não, faz comigo, não! Ai, que bonitinho! Ai, ai, não! Meu Deus! Ai, sobrou um, mano, não acredito! Nossa, ferrou demais! Ah, velho, não creio! Meu Deus! Você brinca, Resente? Ô, Deus! Ai, Jesus amado! Vamos no caso! Que que foi, Wolf? Que que foi, Carlos? Que que foi, Wolf? Que que foi, Wolf? Caraca! Que que foi, Wolf? Que que foi? Vou no caso, vou no caso, vou no caso, vou no caso! Vamos no caso, vou no caso! Que que foi, Wolf? Ah, filha da mãe! Caraca! Nossa, tá muito tensa a minha vida, agora acabou! Ah, mano, eu tô muito lagado agora, mano! Não! Por que que vocês tão vindo aqui sempre, velho? O quê? Por que vocês tão vindo aqui sempre? Ah, mano! Ele viu? Como você me viu? Viu a picareta, né? Ah, nossa, eu sou muito burro! Ah, não! Resente, sai daqui! Sai, sai, sai! Sai! Que 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 é isso que você comeu? Meu Deus! Matei, matei, mano! Ah, não! Matei, não quebra! Ah! Eu não acredito, quase! Jesus! Sai! Relaxa, relaxa! Hoje eu vou ter piedade! Tadinho, eu não consegui! Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano! Tadinho do cara que eu sou! Que isso? Olha onde é que o próximo do cara tá, né? GG Wolf! Ei! Não, mas quem que era o Gigi Esmeralda? Ele quebrou quando o Gigi tinha quebrado? Ele quebrou quando ele já tinha quebrado? GG Wolf! Eu já tinha quebrado o dele quando ele falou GG! O quê? Tu não falaste GG, mano! Desculpa, mas não falaste GG! Tu tem sempre o que falar GG! E aí, galera? Eu vou ficar aqui com coisinha! Vem aí! Não, você não vai colocar nada, não? Eu quebrei, você não vai colocar, não? Eu quebrei, você não vai colocar, não? Eu tava olhando pra ilha do Wolf, né? Na verdade, do Cásio e o Wolf quebrou realmente, só que eu não vi se o Cásio já tinha quebrado, então a gente decidiu colocar um único bloco, beleza? Porque a gente tem quantos? Eu tenho um também, eu também! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! O negócio vai ficar insano a partir de agora! Não, esse bloco eu tô colado aqui agora! Não, eu também! Eu não saio daqui! Eu também não saio daqui! Desculpa, mas eu não vou sair daqui! Eu não saio desse bloco! Caraca! Esse bloco aqui é minha mãe, filho! O quê? Esse bloco aqui é minha mãe! Entendeu? Mano! Mano, eu não tô saindo daqui! Eu não tô saindo daqui! Desculpa, mas eu não vou sair daqui! Eu não vou sair daqui! Philho da mãe! Mano, Cásio! Vai botar pro bem! Que filho da mãe, mano! Que filho da mãe! Não! E o pior é que o Wolf veio caro e, gente, 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 gente! Tá bom, o Wolf! O Wolf matou? Matou você! Quem quebrou? Quem quebrou antes? Ele quebrou antes? Ah, pelo menos eu não vi agora! Meu Deus do céu! E agora, velho? Não, tipo, cês viram a UTP, tipo, no mesmo momento, sabe? É, eu também não sei, porque a hora que eu virei, tipo, eu vi o Ophel lá na minha ilha. Sim, velho. Mais um bloquinho? Mais um bloquinho, Rafaão. Mais um bloquinho, velho. Apertei. Beleza, galera, nós voltamos, cada um já tem o seu bloco. E vamos lá, Rafaão, vamos lá. Eu tô colado aqui agora. Tá colado aí? O cara vai dormir em volta do bloco dele agora, tá ligado? Tá colado aí, Rafaão. Eu tô. Toma, 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 toma. Não, não, Rafaão. Nossa, me tem. Ah, maluco. Nossa, me tem demais. Ah, maluco. Me tem demais, me tem demais. Meu Deus, não existe PVT Melhor, não existe. Be a Luke, puxa o piloto. Eu, Rafaão. Me dê a mão. Gente, quem viu isso, velho? Eu vi. Nossa. Deus do céu. Galera, top demais. O Rafaão, juro, você ia me matar, Rafa. Você ia me matar. Aí eu joguei a poção e eu não sei o que aconteceu. A poção bateu em você, não bateu em mim. Enfim, você morreu. Valeu. Eu não dei nada. Os caras focaram você, Cássio? Foi sem querer, Cássio. Não, não, não. Não, Cássio, vou falar a minha verdade. Você tá no meio do caminho. É, foi sem querer, Cássio. Tipo, era o pedágio ali. Você tava o quê? Tava no meio do caminho, Cássio. Tava no meio do caminho. Pocadaça demais. Você tava no meio do caminho. Bom, enfim, galera. Alguém quer tirar um PVP comigo aqui, rapidinho? Não. Olha aqui, ó. Porque eu tenho ainda algumas coisas aqui pra usar, sei lá. A hora que você quiser, Alphão. Eu não vou. A hora que você quiser, Alphão. Eu te bato com o pão. Aí, sumiu. Peraí que tô indo. Peraí que tô indo. Tô aqui. Vem aqui, dá TP em mim. Dá TP em mim. Não, não, vem cá tu. Vem cá tu aqui na ilha do Wolf. Na ilha do Wolf? Sim. Quem que você acha que vai vencer, Alphão? Um Ocasio, eu acho. Ocasio? Uhum. Calma aí, então. TP, circasio. Ok, três. Peraí. Deixa eu tirar a game, mano. Não, vem, Ju. Dois. Como é que tu tá? Aqui atrás, cara. Três. Dois. Vai. Um. E valendo. Valendo. Vai. Oh! Ah, filho da manhã. Olha pra isso, mano. Olha pra isso, mano. Vem, Rizente, vem, Rizente, vem, Rizente. Oh, meu Deus. Não tem graça, mano. Toma. 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 Nossa, não dá. Eu humilho. Eu humilho. Eu humilho. Vem, Alphão. Vem, Alphão. Nossa Senhora, Alphão. O que tá acontecendo com você, Alphão? Você não tá dando conta do recado, Alphão? Vem, 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 vem. Toma. 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 Toma, safada. Vem, Alphão. E aí, já vem? Ai, meu Deus. Eu só arregaço, só arrebento. Bem, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo com um gostei, com um favorito, se inscrevendo no canal. Eu disse que no meu Lucky Block eu ganho. Quase perdeu, vai. Quase perdeu mesmo. Tá. Tive piedade. Galera, então é isso. Like favorito nesse especial do Lucky Block. Tamo junto. Um abração, valeu, falou e tchau. Tchau.